E aí meu amigo, beleza, jóia, meu doutor, meu doutor, meu doutor eleito aqui É muito triste ver a destruição pela qual passou a saúde de São Bernardo, pela atual gestão, as pessoas estão sofrendo na pele, nas visitas que nós estamos fazendo é muito comum as pessoas estarem na fila aguardando remédios, aguardando exame, aguardando consulta então a dívida de São Bernardo não é só o buraco que existe nos cofres da prefeitura hoje que é uma das maiores do país, tem essa dívida com o povo da cidade na saúde você imagina o passivo que tem para a gente conseguir resolver esses problemas sendo vereador pode ter certeza que na Câmara Municipal estará representando todos os usuários do SUS de São Bernardo para cobrar melhorias fiscalizando as UPAs, fiscalizando as UBSs e implantar protocolos de atendimento nas unidades de saúde Olha, sobretudo nessa cidade que já foi modelo, teve uma administração na saúde do ex-ministro Artur de Ouro, virtuosa como o doutor Leandro já acabou de citar, nove UPAs, reforma de todas as UBSs praticamente novas unidades e hospital de clínicas começando a construção, enfim a gente vê que houve nos últimos oito anos, sete, oito anos mais precisamente houve uma degradação do sistema é que o doutor Leandro Altrão, que é nosso, inclusive nosso diretor do Sindicato dos Médicos venha para a Câmara para nós podermos então ter voz para mudar essa situação isso as 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 Obrigado.